Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo de Survivor vs Hunter E é o seguinte cara, hoje é... eu diria que isso aqui é uma das saideiras desse... nessa addon aqui né cara Porque vocês já estão vendo que a gente tá indo pra níveis absurdos de desafio Começou com o modo Kurama, aí depois a gente foi pro Suzano, depois foi pro Karma, depois pro Suzano completo E agora o MK1, tá ligado? Basicamente os caras tão a 3 modos... não, 3 não, é não, 3 modos isso MK2, Rikudo e Barion, eles estão a 3 modos de ter o modo mais forte do jogo Então eu diria que já tá no momento da gente meio que trocar addon né, porque isso já tá ficando muito fácil Ou a gente faz uma versão ultimate, vamos deixar um combinado? Deixa aquele gostezão pra mais, fechou? Que aí eu trago o próximo Survivor vs Hunter E comentem aí embaixo o que vocês acham, outra addon ou a gente bota o modo ultimate Mas o que seria o modo ultimate né? Bom, simples, Rina Sharingan, todo mundo Rina Sharingan e eu começo com nada, tá ligado? Eu tenho 99% de chance de perder, 1% de chance de ganhar, esse 1% é só se eu tiver muita sorte eles se matarem Então, muito difícil, tá ligado? Muito, muito difícil, muito, quase impossível Se eles começaram com Rina Sharingan e eu consegui ganhar Porque o meu tempo tipo de infunerabilidade não vai ser o suficiente pra aguentar um Rina Sharingan E nem evoluir nada meu pra ficar na força do Rina Sharingan Tanto que alcançar um MK hoje vai ser bem treta, eu tenho uma estratégiazinha, mas vai ser bem treta mesmo assim E aí rapaziada, tranquilo? E aí mano, de boa? Bom, mano, deixa eu ver, drank nem hidro, beleza, tá É, uma coisa, vocês estão ligados como essa série funciona né? Basicamente vocês vão cair aqui, tá ligado? Vão contar até 30, é o tempo suficiente pra eu sumir da frente de vocês E eu vou fazer minha vida, enquanto isso vocês vão lá e vão tentar me achar e me matar Se vocês conseguirem me matar, vocês ganham Se eu matar vocês 3, eu ganho, simples, entendeu? Entendi, achei fácil E vocês podem evoluir o modo de vocês, fazer o que quiser, tá? Deixando bem claro Preparados então? Caraca, o MK sai daqui em um pulo, sério? Nossa E eu pensando que vocês iam ser ruim pra sair Bom Eu vou logo atrás de vocês, já sabe né? Imagina 30 segundos eu já tô lá Ah, meu Deus do céu, eu vou correr, relaxa, relaxa Eu vou mandar bem me esconder Vai 1, 2, 3 e... Podem começar a contar, vamos lá 1, 2, 3 e... Não, de novo essa piada não, não Essa piada aqui não Essa piada aqui não 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, nice Já saí da linha de alcance Comecei a instalar os modos que tiverem essa mensagem terão seus níveis de status balanceados na V4 Legal mano, eu comecei com o modo mais merda que eu poderia começar E foi literalmente a Genkai de papel mano Tipo, o modo mais bosta Tem muita bosta, teria muito, teria outro modo, muitos outros modos melhores pra mim começar Eu comecei como? Genkai de papel Uma merda Mas com isso aí eu posso ver aqui que eu posso ruxar Fazer o Tenseigan, o manto do Tenseigan V2 É uma boa estratégia Porém, eu já fiz essa estratégia uma vez Eu acho que ela não vai funcionar contra um Baryon se eles conseguirem fazer o Baryon O que eu tenho que fazer é o seguinte Difícil, porém eu tenho que fazer o Jube Literalmente Hoje eu teria de muito fazer o Jube Mas seria quase impossível Eu precisaria de fazer todos os MKs E essa Adon aqui, mesmo dropando Tchakara fácil Pra mim conseguir todos os MKs é muito difícil Eles estão lá em cima então ainda Pra mim fazer todos os MKs seria muito difícil Eu vou dar uma saída daqui Eu vou pegar também um modo Pra que eu consiga ficar embaixo de caverna Que eu vou precisar do Ryuga Vou pegar aqui um Ryuga Pra eu conseguir ficar embaixo de caverna Ó, aqui tem Ravina Boa Ravina no Kenin Perfeito Eu posso pular na Ravina e tentar pegar um coisa Ah, bom Se eu for tentar fazer o modo de Biju Tipo um Jube Que seria a única coisa que mataria eles Porque eu teria no Noboku Eu vou precisar de De uma coisa bem básica Tipo Básica, porém Meio treta de conseguir Primeiro vai ter que ser sorte no Duck Block Porque eu não posso perder tempo minerando Eu tenho que conseguir armadura Se eu perder tempo minerando Eu não vou estar muito na bosta Tá, beleza Peguei uma espada Tudo bem Não é tão importante Eu preciso só de uma armadura, mano Literalmente Mano, por favor, velho Uma armadura Espada de novo Será que é pilhagem? Já, já vejo Calma aí Nada Nada, mano Uma armadura, velho Pelo amor de Deus Picareta Se for fortuna perfeita ao menos Bom Poção de força inútil Nada Nada Nossa, que bosta, mano Vamos ver se a espada Pelo menos é pilhagem Calma aí Eu vou sair dali de perto Que eu consigo ver com mais calma Se a espada for pilhagem Pelo menos eu já vou ter uma vantagem Eu consigo Eu consigo farmar muito bem Com uma pilhagem Tipo, literalmente Muito, muito bem mesmo Eu consigo fazer o... Eles estão explorando biju Eles vão tentar aumentar o modo Eu consigo literalmente Se eu rushar rápido Eu consigo fazer um... Não um barinhão Mas eu consigo fazer um MK Rapidão da Kurama Ou um MK de qualquer biju que drop Eu já fico forte, tá ligado? Já consigo tankar um PVP de início Mas aí eu teria de achar um... Eu teria de achar pergaminho Ah, ali na frente Boa, pergaminho Pergaminho e Hagoromo Nice Hagoromo não vai ser útil pra gente Graças a Deus, mano Tá, pergaminho Eu vou farmar o máximo de pergaminho que eu puder Hagoromo não vai ser útil pra nós Literalmente não vai ser útil pra nós A ideia é a gente derrotar uma biju, tá ligado? E utilizar ela de... De modo inicial Vou fazer aquela estratégia que eu sempre faço, rapaziada Vou tentar pegar o máximo de pergaminhos possíveis Vou... Deixar todos os meus invi Vou cavar buraco em volta Vou bem pra longe Pra conseguir fazer isso com toda a calma do mundo Vou cavar buraco Vou jogar lá dentro Todas as bijus que eu quero E depois de jogar todas as bijus que eu quero lá dentro Eu vou começar a sufocar elas com areia E vou atrás e tentar fazer o modo que eu preciso de fazer Que é o jube Pra mim fazer o jube Eu vou precisar de muuuita Muita biju Falo muita, cara Eu não falo nenhuma Nem duas Nem três Nem quatro Nem nove Eu falo papo de muita mesmo Até onde eu sei nessa área aqui também O drop de biju É aumentado Tá ligado? Tipo, ele dropa Se eu não me engano Ele dropa direto na essência Porque como é uma versão de rush, né? Tipo, do survival Ele dropa direto na essência Então, como ele dropa direto na essência Eu posso juntar todos os bijus Matar, pegar direto na essência E já era Ele vai dropar algumas essências E vai dropar E vai dropar, tipo Os modos normal Mas pra isso aí Eu tenho que ir pra muito longe E começar a achar pergaminho Porque eu não tô achando nenhum pergaminho Eu também vou precisar Provinho de areia Vou tentar pegar o mais pergaminho possível Vou guardar todos eles Vou pegar areia também Que é uma boa Tá ligado? E é isso Já era Caraca, essa pode ter empilhagem Tá, nice Mano, eu já consegui pegar bastante pergaminho Tipo, muito, muito pergaminho mesmo Tô com pergaminho pra caramba O que eu posso fazer agora é o seguinte Fazer duas pá Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui pra baixo Tá ligado? Vou fazer aquele esquema de trap de biju Porque por enquanto Ninguém vai Mano, eu tô muito longe Muito, muito longe Faz, tem que ser O bloco, acho que tem que ser 4x4 Pra fazer esse bagulho de trap de biju Desce bastante Tem que deixar tudo retinho também Pra elas não conseguirem escapar, né? Por ser 4x4 aqui os blocos Vai ser fácil de acertar Elas vão começar a morrer tudo sufocada Eu espero elas morrerem sufocada Pego meu primeiro modo Que dropar de uma delas Elas também não vão conseguir me acertar Eu pego o primeiro modo Que dropar de uma delas Sabe, Creta, tem alguma coisa? Ah, tem eficiência Vai quebrar a pedra rapidão Mano, acho que eu vou fazer 5x5 Só pra ter certeza Que não vai ter erro, velho Porque eu tô com medo De dar alguma bosta aqui Porque a primeira vez Que eu fiz essa trap Eu acho que deu um erro, mano Não lembro qual foi Mas deu um erro 1, 2, 3, 4, 5 Tá, tá 5x5 Não vai ter erro, eu acho Vamos ver É, não teve erro Demorou, agora eu começo a spawnar tudo Uma já nasceu bugada Já nasce Tá nascendo tudo bugado Perfeito Não vou precisar nem de muito esforço Mano, se tiver alguma Kurama Quando eu sair daqui Tá perfeito, velho Mas parece só tem Choumei e Son Goku, velho Olha só Shukaku, Isobu Choumei e Son Goku Ah, tá tudo spawnando bugado Perfeito Já vai tudo morrer Beleza, agora eu vou fazer o seguinte Olha o Hydro mandou um rush Essa aqui ele não conhece Certeza Mano, já tem muita biju morrendo Já daqui a pouco Os bagulho dela começam a dropar E como tá na versão rush Eu acho que já vai dropar o Vai dropar muito o chakra, velho Certeza Beleza, agora é a hora Agora a gente vai começar a matar tudo sufocado Vamos ver Todas já estão tomando dano já Aqui eu até coloquei areia a mais, velho Não precisa ter colocado tanta areia assim não Ó, já estão tudo tomando dano já Agora eu chego aqui e começo a bater Elas não vão me dar dano nenhum Então tá muito suave Só vão apanhar, tá vendo? Aqui tem Saiken, Son Goku Shoumei Shoukaku Matatabi Mano, tem muita cauda aqui dentro, velho Tem Koku também Que eu lembro que eu spawnei Koku Tem bastante cauda aqui dentro, velho Bom, vou começar a matar já Vou esperar aqui Daqui a pouco Daqui a pouco eu acho que eu consigo matar elas Tá, muito tempo Depois, literalmente Até tiver minha genkai de novo É... Eu consegui bastante coisa, mano Só que eu preciso agora de pegar esses giga chakra E evoluir esses bagulho aqui, tá vendo? Pegar esses chakra Por enquanto, dá pra vir ficar usando algum manto Tem vários mantos que eu posso utilizar Acho que eu vou utilizar de cara o Gyuki Porque ele é melhor do que ser a bosta Dessa genkai de paper que eu tenho aí Que é uma merda, tá ligado? Então, por enquanto, eu vou ficar com o manto do Gyuki Mano, tem muita coisa por aqui Daqui a pouco eu posso pegar esses outros negócios aí também Pra ver se eu consigo dropar alguma Kurama Porque eu tenho todas as bijus Só faltou a Kurama E agora, a única coisa que me falta também É achar Não é Hagoromo Que eu preciso de achar Incrivelmente não é Hagoromo Porque Hagoromo Ele dropa a giga chakra Mas só que ele é muito difícil de matar O que eu preciso de achar agora É Senju Uchiha e Ryuga Literalmente Só que eu não posso sair muito desse local aqui Ali na frente Que ele é como se fosse um spawner que eu tenho, tá ligado? Se eu conseguir achar alguma coisa Pra eu conseguir fazer um Kamui Pode ser uma boa Eita, pô, o que que tá ali? Legal, tem alguém bem ali na frente já, mano Putz, os caras me acharam até aqui, mano Caraca, eu tô longe pra caramba, véi Como que o moleque me achou, véi? Caraca, eu não vou nem poder voltar pro meu spawner Eu ainda não posso fightar Esse é o problema Eu tenho que achar ninja Eu não posso fightar, véi Se eu fightar agora Seria uma baita de uma perca de jogo Literalmente É pedir pra perder, tá ligado? Se eu fightar agora O ruim é que eu não tenho nada de muito bom Eu preciso de achar Jiga Chakra Se eu mato o Hagoromo Eu fico muito rico em Jiga Chakra Difícil seria fazer isso Ó, tô com 37 Jiga Chakra De matar um Uchihazinho Então é muito mais fácil Eu matar os Nukenin e os Uchiha Tá ligado? Pegar tudo com pilhagem que eu puder pegar Tipo, dinheiro, todas as coisas Pra eu trocar Às vezes eu nem preciso de ir pro Kamui Pra eu conseguir algumas coisas Eu posso pegar aqui mesmo Só que o problema é Eu tenho que evitar todo mundo muito Tá, beleza Faz em Jiga Chakra Faz nove Ó, eu já consigo fazer o MK Chukaku Mas MK Chukaku é muito ruim Então eu vou fazer O primeiro MK que eu vou fazer Vai ser o do Gyuki, véi Poxa, que merda é essa? Poxa, tá aqui Ah, mano, que bosta, véi Tem alguém ali na frente, mano Tem que fazer isso rápido Tá, tá aqui o Gyuki Beleza, o Gyuki faz em dois Fechou Enquanto eu não tenho o Kurama Eu vou ter que fazer o Gyuki, né, mano? Eu vou ter que ir de lugar em lugar Pegando ninja em ninja Ali na frente tem bem alguém Bem aqui na frente tem alguém até agora, véi Bom, eu acho que eu posso me aproximar É, eu posso me aproximar Parece que a pessoa foi pro outro lado Não deve ter visto eu atrás das árvores Eu posso ficar aqui matando o Senju, véi Mas também seria muito estranho, né? Os caras acabaram de correr atrás de mim Estavam literalmente atrás de mim Agora os malucos estão na minha frente, véi Que bosta de Volteza que eles estão dando Tipo, eu acho que é coisa da minha cabeça Eu devo estar ficando louco Porque esses bagulhos de ruxar é muito complicado Ainda mais quando tem várias pessoas atrás de você, véi Isso se torna muito mais difícil Mas tem bastante Senju e bastante Uchiha, véi Então é isso que eu vou ter que matar Vou matar muito Senju, muito Uchiha Vou juntar tudo em Giga Chakra Depois eu vou tentar pegar mais algumas coisas Eu vou ruxar tudo pro MK2, tá ligado? Todos os modos que eu tenho aqui Eu tenho que ruxar pro MK2 E também eu tenho que achar uma Kurama Literalmente, uma Kurama Uma Kurama vai resolver nossos problemas aqui, véi É um bagulho que eu não aguento mais fazer Crushing Table Tá, beleza Nossa, deu 25 Nice, beleza Eu tenho que ruxar 1 pra fazer o primeiro MK Porque depois eu já consigo matar a Kurama muito suave Tá, MK1 do Giyuki MK2 do Giyuki MK1 do Shukaku Fechou Agora eu tenho o MK do Giyuki Que já dá uma espadona já muito boa Pra eu matar Biju Tenho o MK do Shukaku também Pronto, perfeito E tem o MK do Shukaku Agora eu posso ruxar e matar mais bichinho ainda Provavelmente agora eu mato os bichinhos em um tapa Vamos ver Não, MK do Giyuki não, não mata em um tapa She's bad Ah, mano O que é que é dali, véi? Sumiu Sumiu um caramba, shiftou Desgraçado, mano Tá me olhando Eu vou ter que pegar esse aqui e vazar Só preciso de um Pegar esse aí vazado Literalmente, pegar esse aí vazado Desgraçado, shiftou, mano Deve estar contando pros outros onde é que eu tô Tá, eu tenho que ir agora pra qualquer outro lugar, mano Qualquer outro lugar Talvez seja alguém um pouco fraco Transformar tudo em Giga Transformar tudo em Chakra MK2 do Shukaku Tio Mei fase 2 MK1 do Tio Mei Demorou Nossa, isso aqui vai ser muito treta, mano Se eu fosse não ganhar, isso seria muito impossível Mas como não é num guerra E aqui é diferente Tá ligado? É, dá, dá pra fazer Tá ligado? Dá, é, pode ser, pode ser um pouco treta Um pouco treta Mas cada mob Dropa Essas porcaria de Giga Chakra Se, talvez Sem o Sem a pilhagem eu não conseguiria fazer Com a pilhagem dá pra fazer É o único O único jeito de eu ganhar esses caras É fazendo isso O Jube Literalmente Se não fizer o Jube eu não ganho E eu tenho que ir toda vez Indo mais pra longe deles E achar mais e mais Ó, tem pergaminho aqui na frente Boa Eu tenho que achar mais pergaminho Eu tenho que achar o pergaminho da Kurama, véi Eu preciso muito do pergaminho da Kurama Pronto, 16 MK do Tio Mei Zobu fase 2 Hidro com certeza está com alguma coisa de MK2, véi Já apareceu Você não tem chakra pra usar Ele está tentando usar o Gudodama em algum lugar, mano O que é ali atrás? Nada Eu preciso de achar pergaminho só Eu preciso achar um pergaminho da Kurama Um Um pergaminho da Kurama, véi Eu estou ficando com fome já nessa droga, véi Ai, meu Deus do céu Nem comida eu tenho, mano Eu estou muito na bosta, véi É, literalmente nem comida eu tenho Ó, aqui na frente tem uma vila, né não? Deixa eu ver Ali é uma vila, eu acho Bem na frente, literalmente uma vila Eu estou Mano, cada vez eu estou indo pra mais longe Eu já girei uns três biomas diferentes Eu fui pra floresta Floresta aberta, que é a menorzinha E também agora eu estou em neve, véi Eu estou girando todos os biomas do mapa Atrás de uma porcaria de comida Achei comida E atrás também de Oxe, caraca, que diferente esse aqui Atrás de porcaria de comida E atrás de uma Kurama Literalmente uma Kurama, cara É só isso que eu preciso Bom, valeu Foi mal o villager, mas essa plantação é nossa Ainda bem que o meu inimigo Um deles é o Hidro, véi O Hidro e o Nem Eles são bem ruinzinhos, véi Então tipo, isso me dá uma tranquilidade De sair ruxando um pouco mais Para a verdade de fazer as coisas com mais calma, né Eu diria Não com calma também Não tem como ter calma na situação dessa Que eu estou aqui, não Porque a única coisa que eu peguei A melhor coisa que eu peguei aqui Óbvio foi a pilhagem Eu peguei a melhor coisa do jogo Que é a pilhagem Mas fora a pilhagem não tem mais nada Tá, vamos seguir Tá, eu preciso de um pergaminho Um pergaminho só Um pergaminho Eu estou indo para fora do mapa Eu preciso de um pergaminho E eu também tenho que achar Caraca, será que em neve não spawna ninja? Não spawna ninja na neve Eu acho que tipo Ó, pergaminho Boa Pergaminho spawna Ó, tem dois pergaminhos Calma aí Se vier uma Kurama, tá suave Vamos ver Kurama? Izobu, inútil Tá Vamos lá, mano Kurama? Cocu, inútil também Kurama, nice Graças a Deus, véi Tá, agora eu posso tentar matar ela Beleza Essa aqui é a última video que me faltava Literalmente A última video que me faltava era a Kurama Vai, vamos Acabou, pronto Peguei Peguei a última video que me faltava Agora eu só preciso de Ah, ninja Ah, começou a spawnar Acho que estava com algum delay Não é possível Eu comecei a spawnar as bijus Ninja começou a aparecer Calma Mano, a Goromo, véi Se eu conseguisse matar o a Goromo Eu mataria muito esse aqui, véi Porque onde ele está spawnado? Mas não tem como matar a Goromo Matar a Goromo é perca de tempo Na situação que a gente está A gente está na situação meio complicada Onde tem várias pessoas seguindo a gente E o a Goromo voa Então Se eu conseguisse matar um deles Suave Agora, sem matar um deles Não tem como não Nossa, mas está dropando tudo E deixando tudo para trás Ainda bem Pelo menos está deixando chakra Não está deixando Está só pegando chakra Tá, eu já estou com Três packs Três packs de giga Posso transformar tudo em chakra de biju Pegar mais giga Agora eu vou ruxar na Kurama Que a Kurama é a biju mais forte Pronto MK1 Kurama Substituir o Guil aqui Por MK1 da Kurama Que é mais forte Eu vou jogar uns bagulho aqui Porque se alguém vier para cá Pelo menos vai lagar Eles vão se ferrar tudo Tá, demorou Se eles vier para cá Vai começar a lagar tudo E eles não vão passar por aqui Vai lagar tudo, 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 tudo Tudo mesmo, tudo Ah, boa Aqui na frente Mano, a gente tem que sair desse bioma Esse bioma está uma bosta, velho Nice Ah, aqui tem bastante no Kenin O nem caiu do mapa E não voltou até agora Eu não vi ele voltar, mano Bom, a gente vai descobrir logo, logo Se ele voltou ou não Cara, só tem no Kenin, cara Meu Deus do céu, velho Cara, isso aqui está muito difícil, mano Vai ser quase impossível Só tem no Kenin, mano Literalmente só tem no Kenin No Kenin é uma boa, sim É ótimo Dropa muito chakra Porém, eu preciso dos ninjas Que dropa já giga No Kenin dropa chakra normal, mano Chakra normal não vai servir Muita coisa que não Eu uso chakra normal Pra fazer o outro chakra Que eu vou usar pra fazer o outro bagulho Então ainda Tá, eu já consigo fazer o MK2 da Kurama Pelo menos, que é forte pra caramba Pronto, MK2 Kurama Agora eu consigo matar a Grama Agora eu consigo matar a Grama MK2 Kurama eu consigo muito matar a Grama Só que o problema é que você Oh, ninja pra caramba aqui Mano, aqui tem ninja pra caramba aqui embaixo O complicado só tem no Kenin, velho Eu não quero no Kenin, mano Pelo amor de Deus, cara Por tudo que é mais sagrado Deus me ajuda, mano Me mostra pelo menos alguns Ryuga Qualquer coisa, velho Qualquer coisa que dropa muita coisa, mano No Kenin não vai adiantar em nada, mano No Kenin é inútil Tipo, no Kenin é totalmente inútil, velho Eu preciso de ninja forte, mano Transforma tudo em chakra normal já Se é isso que eu tenho Vou ter que trabalhar com isso aqui, né, mano Aqui tem bastante coisa dropada Giga chakra 3 chakra de biju Isobu Nice Tá, ó Falta 4 4, literalmente 4 bijus 4 bijus Só faltam 4 Ó, e o Chih aqui em cima Boa O Chih, Ryuga Nice Agora sim Agora a gente vai conseguir ruxar rapidão Agora vai dar pra ruxar rapidão O Chih, Ryuga, Senju Boa Tem no Kenin ali também Então depois eu posso pegar aqueles no Kenin Só que eu vou primeiro focar em pegar os que tem O que dá mais Dá mais chakra, tá ligado? Os que dá giga chakra 48 chakra de biju Meu Deus Isobu feito Mano, falta muito pouco, velho Matatabi Pronto Agora só falta Só um Goku e Saiken Beleza, agora eu tenho que spawnar uma biju Isobu Pode ser, vai Eu só preciso Do Do que ela vai me dar Tá ligado? Literalmente Dos chakra de biju Porque meu chakra de biju Tá quase acabando Vou precisar de duas pelo menos Cara, os coelhos Tá vindo atrás de mim Por causa da cenoura Ah, que da hora Nice Mais um Senju aqui Mano, ruim é que eles dropam muito DNA É muita coisa, velho O meu envio fica lotado Não que isso não seja bom Mas, pô Não no momento Pronto Agora só falta Mano, literalmente Só falta um MK Só falta um MK2 Do Saiken, velho Literalmente Só falta um MK2 Do Saiken Se eu conseguir juntar Mais algumas coisas Eu consigo Eu só tenho que ficar Juntando e ruxando Juntando e ruxando Juntando e ruxando Juntando e ruxando Sem parar, tá ligado? Por isso que eu tenho muita madeira Tem alguém me perseguindo Com o biju dama Ha Tem alguém me perseguindo Com o biju dama, cara Legal Tem alguém me perseguindo Muito com o biju dama Tá, por aqui Alguém passou por aqui também Que aquele Saiken Eu acho que não é meu Tem alguém me perseguindo Com o biju dama Beleza, eu tenho que vazar logo daqui Eu tenho que vazar daqui Senão daqui a pouco Eles conseguem me achar Chega a primeira hora do PVP Ainda bem que eu tô de MK2 Eu não sei do que eles devem ter não, velho Provavelmente seja o mesmo modo que eu Ela tem que ser muito ligeira agora Tem que ser muito ligeira Eu tenho que correr um pouco Literalmente Um pouco não Eu tenho que correr muito, eu diria Eu tenho que correr muito Achar Tem alguém atrás de mim ainda? Não Tenho que correr muito Achar a porcaria da Do Dos bichos Do tipo Sinju O Tio Qualquer merda Que pelo que parece Spawnar em gelo É uma grande de uma merda Porque eles não spawnam aqui Nem ferrando, velho Esse aqui é um bioma que eles não spawnam Literalmente É um bioma que eles não spawnam, velho Bom, não tem mais ninguém atrás de mim, não Eu tinha visto umas gododama Não tem mais nada Caraca Shitsinju Boa Mano, é só sair do gelo É literalmente só sair do gelo Que aparece spawn pra caramba, velho É literalmente só sair do gelo, mano Gelo, eu acho que gelo não spawna direito em Adam Deve ter algum tipo de bug, tá ligado? Porque ninguém fica em bioma de gelo Esse é real também Não tem ninguém aqui Beleza, então eu posso aproveitar pra já ficar farmando Se eu conseguir farmar tudo aqui Eu já consigo fazer o bagulho pra invocar o Jube Se eu invocar o Jube já era, acabou Eu vou ganhar no Noboku Eu ganho no Noboku, acabou Eu ganho essa porcaria Eu consigo matar um Barião de Jube Mesmo o Barião sendo forte pra caramba O Jube ainda continua sendo um modo muito absurdo e forte nessa Adam aqui 28 Saiken MK MK2 Perfeito MK da Kurama Tem alguém aqui? Não, tem ninguém aqui Demorou Antes de mais nada Deixa eu shiftar pra me ficar com o efeito ainda da MK da Kurama, né? Não sou idiota Tem o efeito da MK da Kurama durante muito tempo Ué, ela bugou? Ah não Tem o efeito da MK da Kurama durante muito tempo Agora eu faço o Jube Agora eu consigo matar o Jube Tem que só sair de perto aqui Seria muito bom se eu tivesse uma armadura Mas eu não achei Tintin Eu não tenho condição de eu ir pro Kamui agora Que seria muito contramão Deixa eu ver quanto eu tenho de MK Tá, pronto Eu tenho muito tempo Eu tenho muito tempo Pronto, perfeito Tá, beleza Eu lembro que o Jube não ataca, ele é bugado Pronto Jube invocado O bom é que eu acho que ele não me ataca, né? Ele não me ataca Ele não me ataca E outra Eita, pô! Ele não ataca o caramba Ele ataca pra caramba Ô, louco Eu lembrava que ele não atacava, Zé Caraca, ele ataca e dá um dano absurdo ainda Ele ataca e dá um dano muito alto, mano Dá pra matar, mas tem que ser bem ligeiro Porque ele dá um dano bem altinho, véi Olha lá, ele ataca de... Ah, ele ataca de longe Ele ataca de muito longe Essa é a real Ele tava bugado antes Ah, pronto No chão acho que ele fica bugado Aí, ó Ele só funciona tipo um só se no lugar alto Já era, acabou Dá pra dropar Boa Mano, se eu dropar ele eu pego o modo Jube, já era Pegar o modo Jube, perfeito Pronto Agora, se eu que... Se eu... Real! Calma aí, calma aí, calma aí, calma Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver um bagulho Nossa, real! Eu tinha me esquecido do bagulho Deixa eu ver um bagulho Eu consigo fazer Calma Dependendo, eu acho que eu consigo fazer uma coisa Eu acho que eu consigo fazer muito uma coisa Eu tava pensando muito no Jube Quando na verdade eu posso pensar além do Jube Eu tô solo, mano Tem que lembrar disso, pô Não tem ninguém aqui Literalmente, não tem ninguém Não tem ninguém Ninguém apareceu Calma aí Ah, é as quatro que o do Dama Ah, Hagoromo Ai, ai, Hagoromo Mas tu vai vir, né, véi? Tu vai mandar a brava pra mim, né, véi? Quatro que o do Dama Se eu matar um Hagoromo, dropa Literalmente Um Hagoromo, dropa Você tem que fazer isso muito rápido Eu tinha me esquecido Que fazer o... O Hina Sharingan é tão fácil, véi Vem cá, seu merda Ô, meu Deus Cara, que... Mano, Jedi Por que tu fez esse inferno Chamado Hagoromo, cara? Caraca Que inferno Mano, ferrou Tá, eu vou procurar uma Tenten, véi O esquema é procurar uma Tenten aqui Pra mim, pelo menos, tá armadura Se alguém vier, eu já tô há muito tempo correndo Não vai ter mais pra onde correr logo mais, véi Não tem mais pra onde correr Caraca, cara O Hagoromo é um inferno, mano Eu até queria fazer a porquê do Hina Sharingan Mas o Hagoromo é um inferno, mano Que moto infernal, véi Meu Deus do céu Mop desgraçado Não tem como conseguir matar essa merda Não ser bugado, não, véi Ou com o Hina Gana na cara Tá, eu tenho que achar uma Tenten Ir pro lado da neve Não adianta aí Bossa nenhuma Porque a Tenten não vai espanar na neve Ela não vai espanar na neve nem ferrando Eu tenho que procurar Eu tenho que procurar uma aqui pra dentro Algum lugar por aqui Pra eu conseguir alguma coisa Mano, se eu conseguisse matar esse lixo aqui, ó Só que ele é um lixo Então não vai ter como matar esse lixo Ele é lixo Então não tem como matar lixo Lixo, 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 lixo Tem que procurar a Tenten Ó, tem outro Hagoromo ali na frente Ai, é, é, é Ó, onde o desgraçado já tá, já Ele sai voando pro além, tá ligado O ruim do Hagoromo é isso Que ele voa pro além, mano Se ele não voasse pro além Tipo, ele tivesse um Só um Um negocinho assim Só bem pequeno Tipo, ah, eu vou voar em uma área Uma área assim, tá ligado Não, ele voa pro além, tá ligado Aí do nada ele sai voando lá pra casa do caramba Ó lá E o ruim é que as Gudodama Tudo que eu preciso tá com ele Ah, esse aqui vem o PVP Então vai Ah, como Corno, véi Personagem corno, mano Pronto, calma aí Se eu matar Mano, se eu matar Se eu matar Se eu matar Eu pego a Gudodama Se eu matar Eu pego a Gudodama Mano, eu tenho que ter muito isso na cabeça, véi Se eu matar Eu pego a Gudodama Nossa, alguém usou Alguém usou a Gudodama lá atrás Nossa, pior que ele não toma dano nenhum Se eu for com a espada E eu tenho que matar ele com a espada É um corno, né, mano Ô, cornão, véi Desce daí, seu corno Ah, mano Ô, que pouco mais daqui Desgraçado, mano Ô, quem fez isso aqui É um corno também, mano Jedi É isso aí mesmo Caraca, o cara é um corno, mano Não tem como, véi Quem gosta Quem faz um agulomo desse aqui Gosta de sofrer, cara Ó lá O desgraçado não desce, mano Aê De pouco em pouco, mano Ninguém tá vindo atrás de mim ainda Se vier, acabou a graça Literalmente, vai dar merda pra caramba Mas se não vier Eu vou ter um Chacujô E um Hina Sharingan O ruim é que eu não tenho armadura nenhuma Tá ligado Mas o Hina Sharingan Tanca muita coisa Ah, último tapa, amigão Pronto Nice Dropou Dropou nove Boa Perfeito Valeu Cornão Tá, porque eu não consigo fazer Ah, tá pedindo a Crushing Table Eu tô do lado da Crushing Table Legal, pronto Hina Sharingan Fechou Nice Agora eu vou Nossa, cara Finalmente Beleza Eu tenho muito dinheiro Eu tenho muita Tem Tempen ali Boa Tem Tempen tá bem aqui na frente Boa Eu já consigo pegar uma armadura Eu acho que eu consigo pegar a armadura de Otutsuki Volta aqui Mentira Ela não vende mais armadura real Tá, vou colocar só o Chacujô Adane-se Ela não vende mais armadura, cara Ai, meu Deus do céu Agora quem vende armadura é a própria loja de roupas Caraca Que merda Cara, esqueci que tinha mudado esse na Adam Eu não vou conseguir fazer muita coisa mais do que isso aqui, não Eu vou ter que jogar muito bem agora no PVP Porque eu não sei o que eles tem não, véi Eles passaram muito tempo excluídos do mapa E provavelmente eles tem alguma coisa muito forte Pra bater lá contra mim E eu tenho 20 cenouras e um sonho Lado positivo Eu tenho o Fly e tenho o Nuno Boku Um tapa, eu mato Um tapa Ah, já tem um ali Caraca, eles estão de Barion Caraca, de Barion Caraca De Barion Só tem um de Barion Ah, Ricudô Entendi Ricudô e Barion Vocês fizeram armadura também, né? Agora entendi porque vocês ficaram sumidos Agora faz sentido É, mano Agora faz sentido Ricudô e Barion Ué, cadê o... Cadê o... Ah, nem caiu mesmo do mapa, então? Ué E aí a gente vai ficar com um a menos Toma Será? Eita Eita Que? Que? Conhece a estratégia do guerra, Hydro? Uhum Você já viu Já viu Não vai adiantar muito comigo não, amigão Eu tenho então Beleza Conhece a estratégia do guerra, Hydro? Caldás Caldás Essa aqui é a antiga, amigão Foi quando umas seis pessoas fizeram um time comigo Time contra a mim Ah, você fica voando e desce só pra bater Ah, não Eu lembro desse dia Meu Deus, mano O cara é um drone Tá, agora só faltou o Nen Finalmente Agora só faltou o Nen Caraca, Rico Hire Sharingan com Shacujou Não dá, véi É só ficar voando e descer Ué, o Nen, acho que ele caiu mesmo Eu tinha visto que ele caiu uma vez no mapa Ele não voltou até agora e tá tudo lagado Caraca, o Nen desistiu? Não é possível Real, mano O cara não tá aqui, véi Nossa, aqui tá muito lagado Pronto, deslagou Real, ele nem apareceu pra ajudar os caras no PVP Nossa, eu tava do lado do spawn Agora que eu fui ver Ah, tá ali embaixo Beleza Ah, com MK, véi Aí você não vai tancar Mas é só um tapão Ah, pensei que ia ser mais alguma coisa Sério, tá me batendo na mão com o MK? Putz, que dó, véi Nem a espadinha tu tem? Já era Vem Esse aí é café com leite, rapaziada Relaxa, eu sabia que eu ia matar Enfim Eu vou deixar o vídeo por aqui, mano Cara Se não fosse a pilhagem Eu teria tomado um pau Porque tinha Barion, Rikudô e MK de Kurama E meu modo acabou bem agora Legal Meu modo acabou de acabar Ainda bem que eu consegui matar antes Caraca, mano Ainda bem Ainda bem Ainda bem que o Nen é café com leite Senão eu poderia ter perdido Eu acho que eles se atrasaram um pouco Por causa do Nen, não é possível Porque, mano O Drank tava de Barion O Hidro, que é lerdo, tava de Rikudô O Nen tava de MK Pelo amor de Deus Enfim Deixa aquele gosteizão pra mais Falou, tchau E fui!